Olá! Nessa videoaula nós vamos estudar a área de triângulo. Nessa videoaula vou mostrar como encontrar a área de qualquer triângulo. Vamos iniciar pelo cálculo da área de um triângulo retângulo. Um triângulo retângulo é um triângulo que possui um ângulo reto, Zebedeu. Oxente, professor! E o que é um ângulo reto? Um ângulo reto, Zebedeu, é um ângulo que possui 90 graus, ou seja, é como a quina da sua mesa. E quando o triângulo é retângulo, professor, como calculamos a área dele, Oxente? Então, vamos calcular a área de um triângulo retângulo cuja base mede 10 centímetros e a altura mede 8 centímetros. Em qualquer triângulo em que conhecermos a altura, a fórmula é base vezes altura sobre 2, dividido por 2. E por que, professor, que precisa ser dividido por 2? É mesmo, por que será, hein? Por que? Se partirmos um retângulo ao meio na diagonal, nós vamos ver que forma exatamente dois triângulos. Então, a base vale 10, vezes a altura, que vale 8, é igual a 80. 80 dividido por 2, 40. Solução, a área do triângulo em questão é 40 centímetros quadrados. Professor, mas se esse triângulo tivesse virado de outro jeito, eu não saberia qual é a base e nem qual é a altura, não, agente? No caso do triângulo retângulo, qualquer um dos catetas pode ser tomado como base ou como altura. Professor, e se o triângulo não fosse retângulo, como é que a gente encontraria sua área? Em qualquer triângulo, se conhecermos a altura, podemos utilizar a fórmula base vezes altura sobre 2. Veja, num triângulo de base igual a 20 centímetros e a altura igual a 5 centímetros, a área é 20 vezes 5, dividido por 2. 20 vezes 5, 100, dividido por 2, 50. A área do triângulo aqui, no caso, então, é 50 centímetros quadrados. Professor, e se a gente conhecer a medida dos três lados e não conhecer a medida da altura, como que a gente faz, agente? Ótima pergunta, Zebedeu. Nesse caso, para calcularmos a área de um triângulo em que conhecemos os valores dos seus lados e não conhecemos a sua altura, utilizamos a seguinte fórmula. A área do triângulo qualquer é igual a raiz quadrada do semiperímetro desse triângulo multiplicado pelo resultado do semiperímetro menos o lado A multiplicado pelo semiperímetro menos o lado B multiplicado pelo resultado do semiperímetro desse triângulo menos o lado C. Oxente, professor, esse é arretado demais de difícil, não é não? Eu não sei nem o que é semiperímetro, Oxente. Como é que eu vou saber achar a área desse triângulo, professor? Calma, Zebedeu. O semiperímetro é o perímetro do triângulo. Você sabe que perímetro é a soma de todos os lados, né? Dividido por dois. Mas, para facilitar o entendimento, vamos partir aqui de uma situação problema para ver como que é calculada a área de um triângulo do qual conhecemos os lados, mas não conhecemos a altura. Veja, quantos metros quadrados de grama, aproximadamente, serão necessários para gramar um canteiro triangular, cujos lados medem 7 metros, 5 metros e 4 metros? Vamos colocar as medidas no triângulo, 7 metros aqui no lado maior, 5 metros nesse lado médio e 4 metros no lado menor do triângulo. Assim, nós procuramos o perímetro, que é 7 mais 5 mais 4, né? 7, 5, 12, mais 4, 16. Então, o perímetro é 16 e o semiperímetro é a metade do perímetro. Então, o semiperímetro é 8. Professor, mas aí na forma tem as letrinhas A, B e C. E eu não estou vendo nenhuma dessas letras aí no problema, não. Verdade, Zebedeu. Para utilizarmos a forma, vamos chamar os lados do triângulo de A, esse aí que mede 7, de B, o que mede 5 e de C, o que mede 4. Pegamos o valor do semiperímetro, que é 8, vezes o resultado do semiperímetro menos o valor do lado A, vezes o resultado do semiperímetro menos o lado B, vezes o resultado do semiperímetro do triângulo menos o lado C. Então, a área do triângulo é raiz quadrada de 8, vezes 8 menos A, que vale 7, vezes o resultado de 8 menos B, que vale 5, vezes o resultado de 8 menos C, que vale 4, que é igual a raiz quadrada de 8, vezes 1, vezes 3, vezes 4. 8 vezes 1, 8. 3 vezes 4, 12. 8 vezes 12, 96. Com a ajuda da calculadora, fazemos as contas. A raiz quadrada de 96 é igual a 9,79. Então, a área total aproximada aí do triângulo é 10 metros quadrados. Oxente, professor! Esse aí é bem pesado, não é não? Será que tem como o senhor fazer mais um aí para a gente entender melhor, professor? Claro! Venha comigo! Vamos fazer o cálculo da área de um triângulo quando conhecemos as medidas dos seus lados e não conhecemos as medidas da sua altura. Com base na planta representada no desenho abaixo, qual é a área a ser construída? Então, veja que conforme a planta baixa e em questão, nós temos o maior lado do triângulo com 15 metros, o segundo maior lado, o lado médio com 13 metros e o lado menor com 10 metros. Mas não conhecemos a altura do triângulo com 15 metros e o lado médio com 15 metros quadrados. Como já vimos no problema anterior, a fórmula a ser aplicada nesse caso em que não conhecemos o valor da altura do triângulo é a área do triângulo igual a raiz quadrada de semiperímetro, que multiplica o resultado de semiperímetro menos o lado A, que multiplica o resultado de semiperímetro do triângulo menos o lado B, e multiplica o resultado de semiperímetro do triângulo menos o lado C. Inicialmente, procuramos o perímetro do triângulo aí. Então, P é igual a 15 mais 13 mais 10, que é 38. Então, se o perímetro é 38, o semiperímetro é sempre a metade, que é o quê? 19. Para utilizarmos a fórmula, vamos chamar os lados do triângulo de A, o que mede 15 metros, de B, o que mede 13 metros, e de C, o que mede 10 metros. Pegamos o valor do semiperímetro, que é 19 metros, multiplicamos pelo semiperímetro menos o lado A, multiplicamos pelo resultado do semiperímetro menos o lado B, e multiplicamos pelo resultado do semiperímetro do triângulo menos o lado C. Então, a área do triângulo é dada por raiz quadrada de 19 vezes 19 menos A, que vale 15 metros, vezes 19 menos B, que vale 13 metros, vezes o resultado de 19 menos C, que vale 10 metros, ficando igual à raiz quadrada de 19 vezes 4 vezes 6 vezes 9. Com a ajuda da calculadora, fazemos as contas 19 vezes 4 vezes 6 vezes 9, é igual a 4.104. A raiz quadrada de 4.104 é igual a 64,06. Então, a área total da construção, representada pela planta baixa e do desenho, é de aproximadamente 64 metros quadrados. Sucesso aí em seus estudos e fique com Deus!